Ai ai, vai ser final contra a Argentina E a malta, ai meu Deus, se eu perder A malta não quer, ai malta vocês já estão aí? Vocês já estão aí? Eu estou agra... vocês já estão aí malta, mas só que eu ia Agora já está aí, vamos já começar o vídeo Fazer a final do mundial 2022 contra a Argentina Oh, 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 oh! Rai que eu tenho a tirar fotos Fotos, Fotos, Fotos Bara, Bara, vamos ver Bara Bara Desculpa malta, eu fui ali fechar a porta para vocês não ouvirem barulho, eu fui fechar a porta para vocês não ouvirem barulho, eu recomendo que a Elisa saia do micro, mas fora. E o que a gente faz? A gente trabalha com um primeiro milagre, mas um pouco mais emocionante a futebol, o boração do mundo. A gente faz o ato de serviço, a gente faz a gente que se vê no final. E aí, o que a gente faz? 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 Tô. Malta Meu Deus Lai Malta Ai 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 Vai ser um chocão aqui contra a Argentina Bora Bill Bora Bill Masha Bora Olha o Caneco Olha o Caneco Malta Olha o Caneco Malta O Messi não está a jogar O Messi está a suplente O Messi está a suplente Malta E assim vai ser muito mais fácil Bora Malta Mas olha lá O Messi não está ali É para ganharmos então Espera aqui Olha o Palinha E olha o Palinha Bora Malta Portugal vai na baliza Dio Costa Depois das vezes Dio João Palinha E junto a ser A médios Bruno Fernandes e Rubenner A atacante central Félix E a extremos Rafael e Ronaldo E começa aqui a partida Argentina Portugal Malta assistam os outros vídeos da série Para também Ficar a conhecer Sobre eles Ok Ai ai Então já perdi a bola como vocês Ai ai Ui já passámos muito a perigo agora Já passámos muito perigo Já passámos muito perigo Agora Ronaldo Vai Bruno Ronaldo Tenção Cristiano Ronaldo Louva a bola Cristiano Ronaldo O que ele poderá fazer Podrá passar pelos defesas Tenção ali com o felião Mas a bola é para a Argentina E isso faz-lo tão difícil de jogar contra Os defenderes não sei se se esforçar Ou se esforçar Um joguinho dinâmico Bom! O que é isso? 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 Ele tem o leito aqui Oh, ele tem sido desigado E eles mais sejam Aaaaaaah, sério? Bem, Jucos, muito duro Take it Ah velho Bora, vai lá, vai vai Ai, nossa, nossa, ok Pensava que era de outros Ah velho Como é que tu perdes essa bola, Zé? Como é que o João Castelo perdeu aquela bola? Tira Zé, tira Zé, tira Zé, tira Zé, tira Zé, tira Vamos! Boa tia Costa Agora o Rubem Neves tem que tirar a bola Ai 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 que atua lixa Ai Ai Oh malta E a Espanha que era um dos candidatos Para ganhar o Mundial Perder nos oitavos Contra o Marrocos, mas o Marrocos está muito forte Malta Ah, sério? Não Não, mano Mano, eu estava a carregar no botão para ver o que dá-lo ir à bola E o que é que é que o faz? Nada, não é? Tira Zé, tira Zé, tira Ninguém vai à bola, mano A bola não vai direto para o jogador Vai para além Vai para além a bola Ele faz palhinha Decide passar para a frente A Argentina está a dominar o jogo A bola está só na área de Portugal E agora bom corte, João Cancinho Malta, a Argentina está a dominar o jogo A gente não está a fazer nada Nada Eu também não jogo PS há três semanas Há um mês Há três semanas Há um mês Há três semanas Há um mês Há velho O que é que é isso? Há três semanas não Há duas Há Chuta Ah Meu Deus Malta Malta Na primeira jogada Com perigo Na primeira bola No primeiro remate Quase que é golo Quase que é golo Quase que é golo Bom corte, João Agora Bruno Fernandes Jogo velho O que é que vai fazer? O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Não inventes muito NÃO Ah velho Fui meu Deus Não, não vais dar amarelo É que não vai... Não experimentes a dar amarelo Espera Não, 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 não Vamos lá ver estatísticas Vamos ver Olha só A posse de bala No início devia dar uns 80 apelos Mas no fim a gente conseguiu Conseguimos Ali melhorar Agora já estamos a começar Já temos... O jogo já está a ficar reunido A gente não marcou o golo A gente não marcou A gente só levantou a cabeça Quando a gente não marcou Já devíamos estar com a cabeça levantada Quando o jogo começou a matar Agora estamos em desvantagem Vamos ver Oh meu Deus Oh meu Deus Tira, 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 tira Tira, tira, tira Bem, Pepe, monstro Monstro do Pepe O malta não quer reiniciar o jogo outra vez Ai, toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, Ronaldo Atenção, olha a bola, o Ronaldo chutou Ai, oh meu Deus Ai, um homem metes à frente, o Ronaldo O quê? O quê? Mano Mano Não, não Os jogadores da Argentina que não foi o último a tocar na bola, Zé Já ia, velho Ah, Ronaldo Essa era tua, Zé, era fácil O Ben Dias O Tomalajon Félix Ronaldo Cristiano Ronaldo Atenção Ai, bau Está perto de ar e chutou doaaaaaa Cristiano Ronaldo Marcaram o croque da Seleção Portuguesa Cristiano, Cristiano e é o mais velho, é o mais com experiência, é aquele que quando entra no Ronaldo está ali nos adeptos de um lado Cristiano e os do outro Ronaldo, é nada mais nada mais do que Ronaldo, bora. E aí ó Dixon não andas a ver demais o Rico Fazer, ando porque o Rico Fazer é o maior youtuber. Oh velho, não marca, marca, ah não, mas não, não, ai ó Dixon, a gente acabou de marcar os dois jogos já, a uma jogada foi, caraças já. Pães já perdeu a bola, e aí vocês são todos uns coxos, e aí apare. Ai, eu velho! Ai, eu velho! Ai, eu velho! Já me tomam a passar daqui a pouco fica com um guardanapo em cada um. Bom, primeiro vamos meter o Ronaldo. O Ronaldo do Sal Ramos. Pelo João Félix. Ronaldo vai para ali. Também quero meter o Antonio Silva. Aqui pelo Peb, porque já tem um amarelo. O Vitinha pelo Neves. O Ricordor está aqui. Pronto. Vamos acima, Alta. Temos que ir acima. Temos que ir acima. Está a dojo, Alta. Não dá para jogar. Não dá para jogar. Oh, meu Deus, Alta. Oh, meu Deus! Tira lá, tira, tira, tira! Não é mesmo que lá está tudo livre! Agarra agora, vai, vai, vai! Mete já, mete já! Aba já a bola. O Sal Ramos. Ronaldo. Tome! 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 Cristiano! Aba já na partida! Zez! Malta! Oh, meu Deus, malta! Ai, velho! Zez! Conseguimos ganar golo! Pô de trivela, mano! Pô de trivela, mano! Empatar! Cristiano Ronaldo! É bizarro na partida! Cante coria, malta! Cante coria! Cante coria! Cristiano Ronaldo! Bora! Agora aqui ai, ai, Gonçalo! Estava bem! Ui! 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 Que o menino tá bravo! Quer dizer, o menino não o homem! Este sim é o menino! Gonçalo Ramos! Tem muita qualidade neste pé! Aqui a fazer um grande passo para Horta! Monte Fernandes! Não chega a bola ótima! Ui! Poderá, poderá ver vermelho! Palinha não! Vai ver amarelo, vai ver amarelo! Calma lá! Calma lá! Estás maluco! Ui! 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 Calma! Ainda dá? Ah velho! Tu devias já ter levado a bola! Tu devias já ter levado a bola! Paracios! Para teres a certeza disso! Calma lá, malta! Calma lá! Está cheio de perigo! Como é que isto acontece? Não, não! Como é que isto acontece? Não, não, não! Eu vou-me embora, malta! Eu vou-me embora, eu vou-me embora! Eu vou-me embora, adeus, adeus! 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 Eu vou-me embora malta, eu vou-me embora Malta, malta, meu deus malta Malta, este jogo está muito complicado Mano, mano Aí é o velho Malta, a gente teve a perder por 1-0 Depois Ai, estava a ver que íamos sofrer outro Malta, a gente teve a perder 1-0 Depois A gente empatou Hoje eles marcaram o segundo golo Mas, felizmente, a gente empatou Depois eles marcaram outro zero Eu pensava que a gente ia perder E marcámos outro zero Malta Não, este jogo está bem de reunido A consequência do golo deles já é um golo para nós Esperemos é que se a gente marcar Mais um cú Ui, ui Marca aí a cava, marca aí a paga Ui, ui, nota Ai, bora 4-3 Temos a ganhar Malta Agora eu quase falhei Estão a ver, olha aí Foi mesmo ali, malta Eu mandei para ali Para ter certeza que a bala não batia No posto mais perto No primeiro posto E quase bateu no segundo E saiu Agora tivemos muita sorte, malta Aliás, não é sorte É habilidade Ai Bora, 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 bora Vai acabar Oh João Oh João Mas não 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 vou marcar A consequência do golo deles Pode ser, pode ser o nosso golo Mas a nossa consequência tem que ser Mas a consequência do nosso golo tem que ser a vitória Ai que boa defesa Que grande defesa agora malta Bom vamos então fazer aqui uma substituição Vamos tirar o palinha Não Não vá Como o Rui Patricio não jogou Eu vou meter o Rui Patricio Só espera que eu não faça a vitória Só espera que eu não faça a vitória Vá para o Rui Patricio ter uma hipótese Vá para o Rui Patricio ter uma hipótese Ai que defesa malta Que defesa Acabou a primeira parte Acabou a primeira parte malta Tá 4-3 estamos a ganhar Epá Vamos lá tentar acabar A ganhar Não malta Finalmente conseguimos estar a ganhar Na partida A gente ainda não tinha estado a ganhar Ou tínhamos estado a perder Ou tinha Ou estar a empatar Ui Não os inovite ainda pois não Lá lá A sorte é que é final Os inovitinho acho que não Horta Ah velho Tá bem Tá bem Messi Messi Tira a bola Tira a bola do Messi Ai boa Rui Patricio Rui Patricio vai fazer uma grande defesa Que por enquanto salva-nos Ia fazer mais uma grande defesa Agora queima tempo Queima tempo Queima tempo E passa já para aqui Bora leva 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 Mete para trás Cristiano Fernando Fernandes Fernando Silva Agora faz o cruza faz o cruza faz o cruza faz o cruza Boa malta deixa-me só Ver como é que está a face do Rui Patricio aqui Eu quero ver Ah tá assim Tá igual tá igual É que parecia que ele agora usava crista e tal Consegue Consegue viver Bora Bora Boa 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 A vitória! Gonçalo Ramos confirma a vitória para Portugal. Bate ainda no posto, mas Gonçalo Ramos confirma a vitória para Portugal. Gonçalo Ramos confirma que o Caneco vai para Portugal. Acabou! Acabou! Malta, acabou! Incrível! Espero que vocês tenham gostado, Malta! Deste modo de carreira, fiquem aqui com o vídeo! Meu Deus, Malta! Ui, ui! Olha aí, Cristiano Ronaldo! Oeeeeee! Aaaaaaah! Campeões, campeões! Nós somos campeões, 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 nós somos campeões, 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 Nós somos campeões, 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 nós somos campeões. Malta, fomos campeões! Este jogo foi muito complicado, malta. Este jogo foi muito complicado. Depois é Inglaterra, ficou antes sem lugar. Bora! Acabar o torneio. Boa malta! Acabou! Ganhámos campeões do mundial 2022 com Portugal. Espero que tenham começado. Até a próxima e fui!